Duas das dez maiores economias do mundo, Brasil e Japão também são importantes parceiros nos negócios. O comércio entre os dois países atingiu quase 10 bilhões de dólares no ano passado. O Japão foi o sexto país com maior fluxo comercial com o Brasil em 2015. O Japão continua sendo um centro industrial importante, um grande consumidor de matérias-primas, importantes que, de certo modo, no Brasil tem abundância. Também a extensão territorial do Brasil permite produção agrícola em larga escala de produtos que para o mercado japonês é muito importante. O Brasil vende principalmente produtos básicos como minério de ferro, milho e carne de frango, mas também exporta produtos como aviões e alumínio bruto. Nas importações, destaque para automóveis e peças para veículos. O saldo tem sido equilibrado, o ano vai positivo para o Brasil, o ano vai positivo para o Japão. O potencial de crescimento, contudo, é bastante significativo. Terceira maior economia do planeta, o Japão também é um dos países que mais investem no Brasil. Só no ano passado, os investimentos diretos do país asiático alcançaram 2 bilhões e 800 milhões de dólares. Aumentar os negócios também é a expectativa do Japão, é o que diz o embaixador em exercício do país no Brasil. Esperamos sinceramente que as medidas que o novo governo do Brasil busca avançar, como a liberalização do comércio, uma política amigável para investimento, sejam bem sucedidas. Estamos aqui, precisamente, para revelar a presença de um novo Brasil. Os senhores sabem que nós tivemos um pequeno período, um pouco mais agitado, mas cumpridas todas as normas constitucionais, sem nenhuma instabilidade de natureza institucional. E passado este momento, volto a dizer, a segurança jurídica e a estabilidade institucional revelam a importância para um contexto de responsabilidade macroeconômica. Portanto, quem lá for investir, terá certeza que opera em um ambiente previsível, seguro e racional.